A política, ela é uma área de conhecimento, de atuação, que ela é interdisciplinar. Então, ela está sempre no meio de diversas atividades. Então, é social, econômico, jurídico, tudo de alguma forma tem religioso, tudo de alguma forma, você vê os mesmos elementos. Você vê a necessidade de uma vontade valer sobre as demais, você vê a necessidade de beneficiar o grupo como um todo, você vê a necessidade de organizar, então é administração, acaba que tudo isso é envolvido.